Oiê, tudo bem? Good morning, meninas, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, obrigado por perguntar aqui no Pergunta e Estou Respondendo, porque eu sou educada, tá? Enfim, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu vou postar Comentar no vídeo também, falando se gostou, se não gostou, dando sua opinião, que é muito mais importante, mulher Porque assim, o YouTube vê que vocês estão engajando, estão comentando o vídeo E recomendo meu vídeo pra mais pessoas E me segue no Instagram também, o link vai estar aqui embaixo, tá? É só clicar no link, me seguir lá, me mandar uma mensagem pra nós conversar e ser amigos Porque eu amo fazer novas amizades, mas enfim, gente, é o seguinte Eu fiquei dois dias sem postar vídeo aqui no canal, por quê? Porque eu tava curtindo com minhas amigas, tava viçando e caçando macho, tá? E não postei esses dois vídeos nesses dois dias, por quê? Porque é final de semana, né, sábado e domingo, então eu falei Vou ter uma folgazinha, vou aproveitar e vou caçar macho mesmo Então é por esse motivo, então não me julgue, não me mate, tá? Mas hoje tem vídeo aqui pra vocês E hoje eu vou falar pra vocês do dia que eu chutei, mulher Sim, o entregador do iFood, né, mulher, porque eu não sou fraca Se eu pudesse fazer de novo, só não faço porque eu não tive mais oportunidades, tá? Mas é isso, vou contar tudo nesse vídeo pra vocês Acompanha o vídeo até o final, porque vai ser muito bucetinha Vai ser legal e vocês vão amar, tá? Então chama seu pai, sua mãe, sua tia, que gosta de saber dar uma fofoca Pra assistir com vocês Se você quiser colocar na TV também, logar na TV É um conteúdo super familiar, tá? Eles vão super amar e deixar também Vamos lá, porque eu acho que tô enrolando demais Então, nesse dia, eu estava sozinha em casa aprontando pencas Eu amava aprontar quando o meu amigo viajava Porque ele tinha ido viajar, eu fiquei sozinha em casa aprontando Todo dia, eu levava 4, 5 machos pra meter no meu cu, né? Dava que nem uma cadela mesmo, eu amava dar Não que eu não ame hoje, né? Só que hoje eu apronto, só que é uma aprontação mais regrada Não que nem antigamente, né? Aí eu tava com preguiça, né, de fazer comida Eu falei, vou fazer um pedido no iFood Fazer um pedido de um frango ao molho, né? Porque eu nunca gostei de cozinhar Super, super, eu tenho preguiça A mulher odeia minha comida Faço por necessidade pra não passar fome Tem gente que ainda fala que minha comida é gostosa Mas eu não gosto, tá? Eu fiz o pedido, né, menina, do frango ao molho Eu tava morrendo de fome Eu acho que nesse dia eu tava grávida Porque eu tava super com vontade de comer esse frango ao molho Fiz o pedido, o entregador passou muita cota pra poder entregar o pedido Tava super, super nervosa já Mas no final acabou que valendo a pena Porque eu ainda tive a refeição que foi o frango ao molho E ainda veio de graça Ouvi a linguiça que foi a do macho, né, gente? Que delícia Olha a rola dele, deixa o tamanho, né? Deixa eu pegar aqui na cadela Aí o marginal, ele chega, né? O marginal não, o entregador Mas é marginal, porque ele é super marginal Chegou, né? Eu já tava super nervosa, ansiosa Porque meu pedido já tava com atraso Eu tenho que descer pra poder fazer o pagamento E pegar meu pedido, né? Desço, tô lá bem mulherzinha desce na escada, né? Aí eu olho pro portão Aí eu vejo aquela lápia de homem Gostoso, delicioso, marginalzão, gente Cheio de tatuagem no braço, nas pernas, no corpo todo Aí quando eu olho pra um macho E ele tem tatuagem ainda, é marginal Mulher A paixão vem assim, ó Que é a paixão de segundos Fico louca, tremula Meu piquito assim, latejo, minha xota Aí, mas enfim Aí eu fiquei cinco minutos só pausada lá na escada Olhando pro macho dos pés da cabeça Porque foi paixão assim, só de vista Aí eu vou lá pro portão pegar meu pedido E o que acontece? Ele solta, né? Eviado, desculpa o atraso Super marginal do jeito que eu gosto Eu fiquei mais tremula do que eu já tava Eviado, desculpa o atraso Mano, não é culpa minha não, tá ligado? Eu falei Aí eu olhei pra ele e falei assim Como é que você sabe que eu sou viado? Né? Mulher, não tem como saber, né? Porque uma mulher do jeito que eu sou Qualquer um vai saber, só de vista Aí ele começou a rir e soltou É, zoação, leva na esportiva Não sabia não Eu brincando, tá? Aí começa a conversar Brincar mesmo, sabe? Tipo, como se tivesse intimidade Tô lá, né, pagando o pedido e tal Aí o macho, gente Começa a conversar mais e mais comigo Tipo, ser super íntimo Me dá intimidade Quando o macho me dá intimidade, gente Não dê Você vai se arrepender se você me der intimidade Porque eu dou em cima mesmo Tô nem ligando Eu se enxogo, gente Eu sou cachorro mesmo Sou galinha Sou sem vergonha mesmo E dou em cima mesmo Aí ele começa a falar umas coisas lá Que nas quebradas dele Tem viado desbocudo Eu nem sabia o que significava Depois eu fui pesquisar, né Perguntar algumas amigas minhas Significa que O que acontece Quando o macho pega um viado, né Lá nas quebradas dele O viado fala pra Deus e o mundo Que deu pro macho Que o macho comeu ele, entendeu? Isso que é ser viado desbocudo Se vai olhar pra Deus e o mundo Que deu o cu pra aquele bó Pra as quebradas todas Fica sabendo Mas o que acontece Eu tô lá super íntimo Conversando com o macho Amando ter aquela intimidade com ele Eu solto E você curte mulher? Aí ele falou Então, eu não curto mulher Eu curto tudo, sabe? Eu sou super de boa Então eu pego homem Pego mulher Eu só nudo, né Só não dou meu cu Mas meteu, mete Gente, eu fiquei mais louca ainda Aí eu paguei, né O macho lá Ainda fiquei um bom tempo Conversando com o macho Uma intimidade super boa, gente Um diálogo assim, ó Perfeito Eu amando fazer aquilo Eu olho pra ele E solto Se ele tava no portão Eu solto Você tá afim de receber uma mamada Um boquete nesse pauzão gostoso Grosso que eu sei que você tem Nem sabia, gente O tamanho do pau do macho, né Só soltei mesmo Aí ele falou assim Aqui, ó Falei, aqui não Tá louco? Se entrar alguém me ver Mamando você aqui no portão Eu vou ser expulso Minha reputação Vai ficar como? Não, gente No portão não vai Não vai colar Aí eu falo Vamos num lugar mais íntimo, né Que a gente consiga mais aproveitar Aí ele falou Na sua casa? Não, né? Na escada Aí a gente foi pra escada Mulher super ansiosa Pra mamar aquele pauzão Colocar na minha boca Aí a gente foi, né Pra escada Um lugar mais íntimo É o que acontece Cheguei lá No segundo andar O segundo andar É um lugar mais tranquilo Então como eu já conhecia meu prédio Eu conseguia ter noção, né De movimentação Então lá não tinha muita movimentação De gente subindo e descendo Então eu consegui aproveitar mais Cheguei lá Guardei aquele negócio Não é que eu guardei Ele pegou aquele negócio Que eles usam nas costas Jogou lá do lado Sacou o pauzão Eu comecei a engolir até as bolas Mulher bababa tudo Ficava Morrendo, mulher Me engasguei na rola daquele macho Uma rola imensa Aquela rola tipo Grossona, sabe? Pesada Que não consegue nem subir De tão grande que é Pois é, mulher Eles tinham uma rola dessa Eu babei tanto, gente Naquela rola Super me engasguei tanto Aí eu tô aqui pensando, gente Eu não sei como o pessoal Do segundo andar Não me escutou mamando Porque eu sou escandalosa Até pra mamar Eu sou aquele tipo De pessoa que engola e tudo E fica Sabe? Fazendo zoada Tipo umas coisas Nada a ver, sabe? Mas é meu jeitinho Tem macho que gosta Aí eu tava lá, né? Mamando o macho de joelho Não tava nem ligando Se aquele tava me machucando Eu tava lá mamando Bem gostosa O macho pegava no meu cabelo Fiquei com os cabelos Desse tamanho Moleque nem a bruxa Do 71 E perguntava assim Você quer rola chupa Essa porra aí gostosa Que eu sei que você gosta Gente, eu engolia tudo Fazia zoada E ele socava na minha goela A gente saia de lá Com a goela toda folosada Na minha goela Tava assim, ó Eu falava destino Alguém perguntava Alguma coisa pra mim Fala Tava super fogada Aí, gente Mas, enfim Mamei ele, né? Acabei não dando Por quê? Porque eu não tinha feito a chuca Deu vontade de dar Mesmo com a chuca Não feita? Deu, gente Mas acabei não dando, né? Mas com medo Vai que eu cagava o macho Ele me batia ali Porque eu caguei o pau dele, né? Porque ele ainda ia ter que trabalhar Ia trabalhar todo cagado Ai, mas você tava na sua casa Perto da sua casa O que custava levar ele Pra tomar banho, gente? Eu não ia levar o macho Que eu acabei de conhecer Só por tesão Pra minha residência Jamais, né? Mulher Eu sou muito precavida Eu tenho medo Mas é isso, meninas Não peguei o contato dele Porque eu nem lembrei, gente Num dia, né? Só tava com tesão Com fogo na boca mesmo Mamei ele Que na cadela Só isso mesmo, basicamente E não tenho o que falar Eu já falei tudo pra vocês Nesse vídeo Eu vou pedir pra você Deixar seu like, tá? Se você ainda não deixou Que é muito importante pra mim, tá? Menina Se inscreve também no canal Se você ainda Pra ficar por dentro de tudo Que eu vou postar E me segue no Instagram O link vai estar aqui embaixo Lembrando, tem vídeo Todos os dias aqui no canal, tá? Comentando o vídeo Falando se gostou Se não gostou Dando sua opinião E me dando ideia Do que você escreve aqui no canal É só comentar aqui embaixo, gente Não tem segredo Minha boca tá pálida Mulher, eu já passo um batomzinho, gente Mas depois eu passo Porque o vídeo já tá chegando ao fim Beijos, gente Até amanhã Tem vídeo todos os dias Então ativa o sininho Justamente por isso, tá? Tchau, tchau Amo vocês Beijos